We're not gonna take it, we ain't gonna take it 1984 foi um ano emblemático para o rock De lançamentos de álbuns que se tornaram um marco na história da música Até concertos épicos que ainda ressoam em nossos corações Tivemos álbuns, clássicos e o auge de várias bandas que definiram uma geração Em um ano repleto de inovações e transformações O rock encontrou novas direções e expandiu suas fronteiras de maneiras surpreendentes E nesse vídeo, em mais uma produção do canal Flog Rock Vamos falar sobre o ano de 1984 na história do rock e metal Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock Aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor O primeiro é sobre a sua inscrição, isso ajuda demais o canal E nos incentiva a continuar com este projeto E o segundo recado é sobre os vídeos que já fizemos sobre os demais anos Fica aqui a indicação para assistir os outros episódios Vou deixar linkado a playlist dessa série e aí você assiste Bom, agora sim né? Chega de enrolar Prepare o santo graal, fique tranques e bora pro vídeo Como de costume vou passar apenas alguns acontecimentos Que ocorreram durante o ano falado, que no caso é 1984 Basicamente para entrarmos no clima e ter um contexto da época Foi nesse ano que a Apple lança o Macintosh O primeiro computador pessoal a popularizar a interface gráfica Com tela incorporada e mouse Há controvérsias sobre esse fato Mas esse lançamento da Apple foi um marco na história da tecnologia Já no esporte tivemos a estreia de Ayrton Senna na Fórmula 1 pela Toleman Também foi em 1984 que ocorreu as Olimpíadas de Verão em Los Angeles Que marcou o boicote dos países comunistas Pela edição ter sido organizada nos Estados Unidos Já o Brasil nessas Olimpíadas ele ficou em 19º no quadro de medalhas Com 1 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze Bom, e por falar em Brasil A usina hidrelétrica de Itaipu é inaugurada na fronteira entre Brasil e o Paraguai Quando a usina foi concluída era a maior barragem do mundo Título que manteve por 21 anos até a construção da hidrelétrica das Três Gargantas na China Lá em 2003 Bom, e nos cinemas? No caso tivemos a estreia de Um Tira da Pesada estrelado por Ed Murphy Indiana Jones e o Templo da Perdição Os Caça-Fantasmas Grammys Karate Kid A Hora do Pesadelo E O Exterminador do Futuro Que lista de filmes galera Meu Deus Bom, já que entramos na parte de entretenimento Então agora sim é hora de falar dos lançamentos do mundo da música e do rock E como que é tradição vou falar dos discos que estrearam no ano de 1984 Que vale a menção aqui no canal Começando pela banda Celtic Frost com o disco Morbid Talos O The Bangles lançou o álbum All Over The Place E o nosso herói da guitarra, Steve Vai, lança seu disco de estreia Flex Able E por falar em herói da guitarra, o outro também que lançou um disco de estreia Foi o enjoado Iggy Malmsteen Com o disco Rising Force E o Desmids lança seu álbum Alto Intitulado Que é muito bom por sinal E o Asp lança também o seu disco Alto Intitulado Que também vale o destaque E o Queen's Park também lançou um disco de estreia Que foi o The Warning Outro que estreou no ano de 1984 Foi a banda de Trash Metal Antax Com o disco Festival of Metal Agora o que eu deixei por último Foi dois destaques que estrearam no ano de 1984 Que no caso foi o The Red Hot Chili Peppers Lançando o seu disco Alto Intitulado Que fez bastante sucesso na época E pra mim, o melhor disco de estreia do ano de 1984 Foi o álbum do Bon Jovi Alto Intitulado também Agora partindo para as estreias nacionais Foi nesse ano que tivemos o primeiro álbum do Ratos de Porão O famoso Crucificados pelo Sistema Que convenhamos é um baita nome de álbum Outro que estreou no ano de 1984 E por último para mim A melhor estreia nacional Foi do Kid Abelha Com o disco Seu Espião Esse disco é embalado pela música Como Eu Quero Bom, já falei dos discos que estrearam no ano de 1984 Agora aproveitando que eu já estava falando dos discos nacionais Vou dar sequência Quem lançou, por exemplo, foi o Hal Seixas Com o seu disco Metrolinha 743 Ou 743 E os Paralamas do Sucesso também lançaram o disco nesse ano Que no caso foi o Passo do Luí Outra banda clássica do rock nacional Que lançou o disco foi o Barão Vermelho Com o disco maior abandonado Que na minha modéstia opinião É um dos melhores discos do rock nacional Bom, agora partindo na gringa Quem lançou o disco foi a Lita Ford Com o disco Dance on the Edge Que é muito bom por sinal Bom, e por falar de Lita Ford Outra que lançou um disco Que também é uma Ace the Runways Foi a John Jett Com o disco Glorious Results of the Missing Youth E a clássica banda Judas Priest Lançou o disco The Fiends of the Fate Vale lembrar que já fizemos um vídeo próprio Sobre esse lançamento E a banda japonesa Ludinus Lançou o disco Desilusion Vale muito a pena conferir essa banda Outra banda que lançou o disco Foi a Merciful Fate Com o disco Don't Break The Oath E o Manoar lançou dois discos No ano de 1984 E um deles Na minha modéstia opinião É o melhor disco deles Pra mim é um disco mais bem produzido Do Manoar Que no caso é o Hey to England Eu não sei porque eu vejo pouca gente Mencionar esse disco Esse disco é embalado pelo sucesso Blood of My Enemies Se você nunca escutou Por mais que não curte o Manoar Vale a pena dar uma chance para este disco Bom, e também vale a menção Do outro disco do Manoar Que foi o Sing of the Render E o The Smiths também lançou o disco Que no caso foi o Hateful of Holland E a banda The Replacements Lançou o disco Let It Be E o nosso arroz de festa Deste quadro aqui No ano do rock No canal Flog Rock É o David Bowie E ele também lançou o disco No ano de 1984 Na boa Ele apareceu acho que Em quase todos os vídeos Dessa série Bom, vale a menção aqui também Do disco do nosso Querido David Bowie E o The Past Mod Também marcou o ano de 1984 Lançando o seu disco E por falar em The Past Mod O The Curie Também lançou o disco O The Top E a banda U2 Também lançou o disco No ano de 1984 Com o disco The Wolfgang of Fighting Bom, e o Quinko Estava no seu auge absoluto Lançou o disco The Works Embalados pela música I Want To Be Free Que tem um clipe Muito bem produzido Bom, antes de partir Para os melhores Discos do rock Em 1984 Vale a pena citar Alguns discos Que é considerado pop Mas são discos sensacionais O primeiro É da Madonna Com o seu disco de estreia Like a Virgin Outro disco sensacional Foi do Prince Com o disco Purple Rain Quem não conhece a música Purple Rain, né? E o Galan Brian Adams Também lançou um disco Sensacional Que foi o Hacklans Agora Eu separei alguns discos Que eu considero Os melhores Lançados Do ano de 1984 Começando com Twisted Sister Com o disco Stay Hungry Claramente é o melhor Disco da banda E repleto de hits E o Metallica lançou O disco Ride The Lightning Muito foda Por sinal E o Iron Maiden Lançou Na minha modesta opinião O disco mais bem produzido Da banda Talvez não seja o melhor Mas É o mais bem produzido Que no caso É o Power Slave E o segundo Melhor disco Lançado em 1984 É o Scorpions Com o disco Love It First Sting Esse disco Nada mais nada menos Tem um dos maiores Sucessos Do Scorpions Entre eles está a música Rocka You Like You Are Kenny E agora o melhor disco Do ano de 1984 Eu acho que estava Meio um pouco óbvio É o disco Do Van Halen 1984 Putz Não tem nem como discutir Aqui temos a essência Da banda Van Halen E Vale o destaque Para a música Jump Que eu arrisco a dizer Que é o maior hit Da banda Bom Esse foi Um breve Catadão Um resumo De como foi o ano De 1984 Na história Do rock E do metal Basicamente Os lançamentos De discos Que ocorreram Nesse ano Novamente Peço para você Se inscrever no canal Para não perder Os próximos vídeos E caso não viu Os outros episódios Fica aqui A indicação Novamente Bom No mais Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou E tchau E tchau